Olha só pessoal, passando por aqui para mostrar para vocês que tem essa super novidade aqui em Terente Portela, é a janela integrada elétrica linha Suprema. Pessoal, até de controle remoto, rapaz do céu, olha só, você tem uma facilidade, uma comodidade, a estética, um produto de excelente qualidade, né? Que maravilha, essa aí, ela é 100% alumínio, tem a pintura eletroestática, né? Na cor branca, essa janela em específico tem 2x1,75, vidro fumê temperado, né pessoal? 6 milímetros, mas se você não quiser em controle remoto, você pode comprar a manual, isso você encontra aqui na WD Temperados Esquadrias de Alumínios, aqui na RSC 472, na entrada no distrito de São Pedro.